Policiais militares que fazem parte do motopatrulhamento receberam na manhã de quarta-feira dia 11 novos braçais em uma cerimônia simbólica na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar. O evento foi dirigido pelo comandante Tenente Coronel Lima Neto. A cerimônia contou também com a presença do pastor e membros da Igreja Universal do Reino de Deus que na oportunidade fizeram uma oração pelos policiais. A gente tem esse projeto na nossa igreja que é de dar apoio aos policiais, não só um apoio, às vezes ele precisa também de um apoio espiritual, não é só o apoio físico, mas principalmente espiritual em tempos difíceis que nós estamos vivendo. O Comando de Missões Especiais determinou que todas as guarnições que trabalham em motopatrulhamento no estado do Pará tenham um procedimento operacional padrão a partir de um curso denominado Águia. Os policiais do motopatrulhamento de Capanema já foram submetidos a esse curso. Dos 144 municípios paraenses, Capanema é um dos poucos que possui o curso Águia. Nós buscamos, desde o início, criar identidade. Criamos identidade para a inteligência, criamos identidade para o operacional. Estamos criando agora uma identidade de um grupamento exitoso, um grupamento de grande qualidade e capacidade. O grupamento Águia, ele vive agora, inicia agora uma nova etapa, usando braçais, ostentando esses braçais e aumentando o espírito de corpo, de pertencimento dessa tropa, desse grupamento especial, qualificado e capacitado que vem atender a população aqui da região. Então, o 11º Batalhão, através do CPR-7, Coronel Adalto, nosso Comandante-Geral, Coronel Dilson Júnior, nosso Secretário, Governador do Estado, Édor Barbário, Nós temos a honra de entregar esse grupamento à comunidade, à sociedade dos caiteis, visto a qualidade e a resposta rápida que eles podem dar no atendimento de uma ocorrência de grande relevância. A gente sabe que hoje o motopatrulhamento, essa modalidade de policiamento, ela atende todas as demandas, a gente observa as estratégias do crime e essa nossa, nós vamos estar à frente. Estamos avançando, sempre avançando, estamos à frente do crime que nós hoje temos, podemos bater no peito e nos orgulhar que nós temos um grupamento especial, grupamento Águia, para poder servir e proteger a sociedade. Fugir é inútil.